A CIDADE NO BRASIL Elrindo um grandeza com um grande niños, enquanto não está chegando, a Baudirman, como você se vê no mundo? Claro, para mostrar-lhe? Todos los que saem sempre por sempre. Então, isso é o que você se vê no mundo? Ei, meu irmão, você coloca um pouco mais longe para que você olha esse? Esse o meu irmão sabe-se que ele olhe? Ei meu irmão, você vai fazer o que eu estou fazendo? para sempre, para sempre, para sempre. É, meu Deus, por que você faz um tempo todo para sempre? Você vê, você vê, está aqui. Você vê? Você vê, você vê, você vê que não vai? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não. não, 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 não. Não é? Você está sempre. Você não está na casa? Você está indo águinha? Você está indo águinha. Para a sua vida... Não, você está indo. Você está indo ao outro lado. Você está indo para você. Não, não é? Vamos para, vamos lá. Eu estou aqui para mim. Eu estou aqui para mim. Não estou aqui. Você está falando bem? Muito bem. Por que eu estou aqui para mim, mas eu não posso vergonha. Eu estou aqui para mim. Eu estou aqui para mim. Como você sabe, Ramu? Você está aqui? Você está aqui para mim. Você está aqui para mim? Olá. Eu estou aqui para mim. Olá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu... eu quero falar sobre isso, bapuji. Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não fala, bapuji. Pujo, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Então, o que é isso? Eu quero falar sobre isso. Bapuji... Hoje, eu tenho um bom dia. Ai, óvonsон... ihrem que vai sobre isso. O que vai pHar? Você já disse... Para sempre que eu vou falar sobre isso Pá figurede vocado isso abordo do tipo. Fazido com a imagem melhor. Você se tornou здоровo! Só meu Deus. Não tenho dinheiro de dividiralla nunca. Tenho de vendida. Ah... Pujá... Pujá... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não. não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos! O que disse? O que está fazendo? Agora, agora, eu não vou amar o meu Deus. O que você está fazendo? 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 Deixa eu ver. Não se vai para a próxima. Ah! Aaah! A虛! Alla curta! Aaaah! Ah! Alrahi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu falo que você não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. Mãe? Mãe? Mãe, suja, kim fishate? Misle. 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 Misle! Misle. Misle. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sabe o guleiro vai! Vai fazer o guleiro, mas está no seu guleiro! Vai! Não! Vão! Vão! Para quem é você? Eu sou a Gurria. É que vai passar? Eu sou um homem. Você está em casa? Você está em casa em casa? Você está em casa? Você está conhecendo? Você está em casa? Vamos! Vamos! Vocês estão falando? Você está em casa em casa? A gente está em casa? Não, não você está em casa? Vá! Olha por sua vez! Por que você não faz tempo? Tu sabes que se nocesse? Você está em casa? Você está em casa? Não, não, não! Não, você está em casa? Não, você está em casa? Não, não... Você está em casa? Você está em casa? Então você está em casa em casa? Dhar, dhar, estra-estte, chal, garimimia e isei e de, chal! Se interconno karon deima, que chukunayar maddik jan-feire a asfie. Tricksomemato, boçud gula, khaiye de vede. Acha. Edei, Kaisun. Não, 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 não. Você não vai ter feito um dia? Você vai ter feito um dia a minha mãe. Você vai ter feito um dia. Obrigado. Isso é que você está fazendo? Você está fazendo um dia? Você está fazendo um dia. Você está fazendo um dia. Você está fazendo um dia para você. Olha, eu estava aqui. Para mim, o caminho é? É o caminho? Não há o que eu estou. Come on, vamos lá. Não, você não tem nada. Você não tem nada. Você? Você tem nada. ... 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 Não, mãe. Eu não tenho muito. Estes prontos. Estes prontos? Estes prontos? Estes prontos? Estes prontos. Estes prontos. Estes prontos, a minha irmã. Não. Estes prontos no mesmo. Estes prontos em casa, não? Não. Mãe, mãe... Mãe, vou te dar o amor de Deus. A minha, a minha... A minha, a minha vida... A minha vida, por favor. Vim, Shashkarun. A minha vida é meu amor. A minha vida é meu amor. A vida é meu amor. A vida é meu amor? Você está no meu pai, não é? Você está no meu pai? Você está no meu pai. Você está no meu pai? Não, não é? Eu tenho um conhecimento. Eu tenho um homem que eu gostei. Eu tenho um homem. Agora eu tenho um homem. Eu tenho um homem... Se milhe um que você esteja? Você nunca falou isso, José. Sim, certo mesmo. O seguinte é t Uno está subsaçada, existe uma casa enorme à época vis sitter neste energy. Para vocês vão conseguiria isletuallyar isso à dos materiais, não devemos Bismar plur非常的 отд distort. Você tem aqui, performed bil fiscal. Nos últimos Liqu neighbouram. Você tem� Engagement.. ponha. First direito você está ao dondo por causaワ crítica. Eu vou fazer isso. Não, não. Por favor, venha. Encontre-nos. Meu nome. Meu nome. Meu nome. Não consigo irá você. Se inscreva no seu canal. Não, não. Não, não. Não, não. Você deve estar aqui. Vamos ver o meu nome. Meu nome. Bom, bom, bom. Ah, 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 ah. Não, 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 não. Um controle sobre seu poder. Eu deixo ali e-spanho mesmo. Vamos xerского, porque não sei que. Vamos! Eu 동iria ali na parte dele. Vamos! Não!我 não vou parar. Qu anak de por aqui! Cibe no meu了o? O que ele mankind acaba. Thua! Zua! Aranya eñe-ne! Não há nada. 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 Você está com o que você está com a minha mãe. Eu... a minha mãe está com as mãos. Não, 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 não. Ah, 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 ah Não, 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 não. Tieta que passa! Minha Ana! Minha Ana! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você acha, bába? Bijoy, Bijoy! O que você falou? O que você fez? Por que você fez? Vai! Vai, vai! Vai! O que você fez? O que eu fiz? Eu fui por 10 meses, 10 dias! Fez o que eu fiz? Eu fiz algo que eu fiz. Você não vai sair daqui, não? Vai, vai! Vai, por que você não vai sair daqui? Há-toda-se! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Deco de novo eu te amo, ani? Eu sou o meu filho doce. Mas suavei a minha vida como ele. Eu sou o próprio filho doce. Eu sou o filho doce. Eu sou o filho doce da minha vida. Eu sou o filho doce. Eu tenho a tristeza com Deus. Eu sou o filho doce, Senhor. Você é o hijatral de mim? Bába, bába, você não tem que ter feito, bába? Você tem que ter feito, bába? Você, você tem que ter feito, bába? Meu bába. Ai, joe, bába. Você, bába. Ai, não me lembrar, bába. O professor, não quero que eu me falan a gente. Vágar, vágar, Communicationsiro – bába dê certeza. Bernardo, amthey tu as oount. Ir eu, Bágovan, Könnteる teu crumble e relia? S Geldasразso. Você não permite a minha sua bênção. Quando você pode se fazer isso, vem aqui. Does Williams! Mayole nghe varen aqui. iva que bigas teus dar o uvo! Dado, fala, vai. Essa hija, falarлена en sua vida? Isso é Brasile. Quem seja Brasile? Quê você fez brasileiro? Considir. A bola? Não, não. Eu trazem esse brasileiro em comparair dele Mesmo uma出来inte, direi crem ok폭ais não serão cabalg DevOps. Tu bl 느�masse a cadena rapido? Eu adulto me deu primeiro isso. Agora vamos morrer pro meu avise inflammation. Temos que você está comendo isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. A CIDADE NOVA 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 Tchau.